Vem, vem, vem Arrocha aí, vem Bora comigo, bora comigo Vem, vem, vem Vem, vem Arrocha aí, bebê Arrocha aí Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Ah, eu não vou me envolver Você é só um fôlego Mas pensa no rolê Que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Canta comigo Esse teu beijo é vagabundo Vem, chama Esse teu beijo é vagabundo Carinha de quem não vale nada A vontade de morder A vontade de morder Apertar, bora beber Alô, pro clube Oficial Arrocha aí, chama Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Tem cara de quem vai me fazer sofrer Ai, eu não vou me envolver Você é só um fôlego Mas pensa no rolê E beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei Só mais uma vez Canta comigo Vai lá Eu não vou me envolver Esse teu beijo Vai Dá vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar Esse teu beijo é vagabundo Carinha de quem não vale nada Vontade de morder Apertar, levar pra casa Vontade de morder Apertar Chama Vem Lucinha Produções Vem põe o entendimento Chama E vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela Se a minha TV tá estragada E vou Fãs clube Pra tomar um ginobrigador Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai me girar Com uma carinha de apaixonada Vai E as roupas pelo chão Catando Pelo trato que eu Vão cantar comigo Chama Bebê Baby E vai lá Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu umbigo Vai lá em casa hoje E bebe mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo Do meu umbigo Eu vou falar Lá estou rindo Que ela me pede Sem roupa Eu faço rindo De agora Vem 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 Vou chamar ela Pra ver o filme lá em casa Mal sabe ela E a minha TV tá estragada E vou chamar ela Pra tomar um ginobrigador Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai me girar Com uma carinha Como é que é assim E as roupa E as roupas E as roupas Eu trato que eu vou dar nela Amanhã Todo mundo no crime Vem E vai lá em casa hoje E bebe Saudade de ontem De você Vai Vai E vai lá em casa hoje E vai lá em casa hoje Vem 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 Saudade de ontem De você Beijando pra baixo Do meu umbigo Eu vou pra lá Tô indo Que ela me pede Sem roupa Um Dois Vem 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 Chão Bebê Chegou Vem Um Dois Três E Vem Vem Todo mundo com muito nível Vem Oi Tô alto pra desculpa Quero ter prioridade É no amor inteiro Não aceito sacanagem Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Olha que fala na minha cara Que não gosta de balança Aquele Vem Chão Vem Vem Caca Vem dançar Olha no balanço da rede Só tomando o vento Com o pé na parede Só pra dar Comigo tu viajas Com ele Tu perde tempo Fazer amor Vem Cabarote No balanço da rede Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viajas Com ele Tu perde tempo Fazer Vem dançar Coutinho Vem Vai Tô alto pra desculpa Quero ter prioridade É no amor inteiro Não aceito E vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Olha que fala Que gosta de balança Vai Vem Vem Caca Pra gente Olha no balanço da rede Tô tomando o vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viajas Fazer amor E aí Olha no balanço da rede Tô tomando o vento Com o pé na parede Só pra dar Comigo tu viajas Com ele Fazer Um Chama Vem 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 Arrocha aí Chegou Chegando Um Chama Vem Vem Eu já tava Bem E só Chegou Quando Me Sofri Não tinha por que Você me ligar Tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que tá Quer Pra Brincar Pra Usar Chama Quem E eu já tava Aí me beijou E só Chegou Quando me viu sofrer E eu já tava Bem Na minha Tempo Aí me beijou Aí me beijou E só Vem Vem Arrocha aí Vem 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 Tudo certo Tudo certo Pra que mexer no coração Pra Brincar Aqui Vem 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 dançar com o puto livre Chega, chega Vem, vem, vem Arracha aí Os teclados para o finto Vem, chega Vai Comigo aí Eu não sou exemplo pra ninguém E aí? Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o seu príncipe encantado O conto de fadas do que eu vim fazer Então não vem dizer Vamos casar juntos agora Quero ouvir Rasqueando essa comunicação falhou Mas vamos pra cima, pra cima Vai, era Oh, vai Ei Era gostoso, mas você Rasqueando essa comunicação falhou Eu falava, toma, fluir Era gostoso, mas você Era gostoso, mas você Arracha aí Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou E como que eu vou No conto de fadas do que eu fui fazer Então não vem dizer Bora, aqui, aqui Rasque a nossa cor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma, toma, toma Era gostoso, mas você Era gostoso Baby E o Marcelo Raimundi Rector Ecolati Bagotinho Catarito do esporte Vem Vem dançar Vem dançar Vem dançar Sai, bicho O que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, hein De repente tô mudando Parece que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais Que tá perdendo o tempo Precisa Vai ver Mas quando você passar De montados Quem sabe E puta que pare Não sei como o coração Vai aguentar Quer só imaginar Que tem outro Ocupante E puta que pariu Tá difícil Eu não consigo acreditar Arraixa aí O que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, hein De repente Tu mudou Que eu só te quero bem Do nada Do nada não quer mais ficar Que tá perdendo o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De montados Com esse tempo E aí E pra lutar Que pariu A todo mundo no clima Com o Couto Lima, hein É só embaixo Que tem outro Nenhum, papi Puta que pariu Vem dançar Com o Couto Lima Chegou, chegando Mais uma Quando você vai perceber Que eu não tenho Para os teites Quero meu lado Eu sei que minha fama não é boa E o povo te chama de beijo Safado Mas eu Não quero mais Essa vida de fato Quando você vai perceber Que eu não tenho Para os teites Quero meu lado Eu sei Minha fama não é boa E o povo te chama de beijo Safado Mas eu Não quero mais E aí Tô precisando de tempo Não devo Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Camarote Tô precisando de tempo Não devo Tô nem aí pra rolê Tô nem aí Só tô querendo Só tô querendo Fã-clube Bora, bora Um, dois, três Arrasta ele Vem, velho Chama Quando você vai perceber Que eu não tenho Para os teites Quero meu lado Eu sei Minha fama não é boa E o povo te chama de beijo Safado Mas eu Não quero mais Quando Lado eu sei Beijo Safado Mas eu Não quero mais Tô precisando de tempo Não devo Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo Não devo Tô nem aí pra rolê Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Quem gostou Levanta o bracinho Pra cima Dá um gritinho Bem alto aí Todo mundo comigo Quero vocês Andando comigo agora Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu com o outro E aí Mais uma vez Você tá preparada Quando eu souber Que ela dormiu com o outro E aí Tira aquele treijão gostoso Do meu peito Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Joga o bracinho pra cima Joga o bracinho pra cima Todo mundo assim Você sabe onde tá entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai O tempo todo Correndo perigo Eu posso estar ali Pegando o fogo Te amando Sem ela ligar Largo tudo E vou voando Vou de copo solteiro Viver no futuro Esperando Volta pra mim No passado Pode estar ali Pegando Lucinha Produções Não quero te ver Chorar Por isso Daqui a pouquinho Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Quero ver cantando Comigo Bonito Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quando eu souber Que ela dormiu Com o outro Me ajuda Faz bem feito Tira aquele treijão gostoso Me segura na cama Só quem já pegou chifre Levanta o bracinho Vai Ei Oh Ei Vai Bonito Você sabe onde tá Entrando Se envolvendo comigo Você sabe que vai Tá o tempo todo Correndo perigo Pode estar ali Pegando Pode te amando Será ligado Pode copo solteiro Viver no futuro Pode estar ali Pegando fogo Se ela ligar Largo tudo E vou voando Não quero te beijo Fã-clube oficial do Guto Lima Arrocha aí, Manaus Vai Você tá preparada Pra enxugar meu choro Quero ver meu fã-clube Canta comigo Canta comigo Me ajuda Canta comigo Você tá preparada Pra enxugar meu choro Galera do camarote Tava chegando fogo do Lima Vai Me ajuda Me segura na cama Porque no coração Não tem jeito Nem amores da vida Que não são pra vida Desse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia de mil Chega chamando pelo nome Que chamou de amor É a boca que faz os seus anos E o nosso pra sempre Chegou! Faz pai do clima no Guto Lima Bora! Mesmo que saia da sua vida Seja um livramento Cara De não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo Que eu diga um foda Você segue sem dor E aí? A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Eu vou convidar agora Pra quem conhece Não conhecia E vai conhecer agora Você vai meu parceiro Meu irmão Bernardo Nunes Vai cantar com o Guto Lima Aqui Obrigado Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor A boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Felizmente não Vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo Que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o algo Que eu tô bebendo Mesmo Que você diga um foda-se Você segue sendo Como é que é? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Obrigado Obrigado, irmão Sim, Guto Lima Valeu, meu irmão Bernardo Nunes Te amo Arrocha aí Tem de quem é aqui Oh, saudade Momento da sorpresa Com o do Lima Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Vem Cada um pro seu lado Agora somos eles Assim E quem vai se entender Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou Começando Vamos cantar comigo Fã clube Vai estourar De manada Do Couto Lima Bora E aí Remédio Para os corações Divididos Pra todo casa Fã clube De amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrer com o tempo perdido Vem dançar com o Couto Lima Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles Aqui também é fã clube E quem vai se entender Todo mundo vai E fazer de conta Que ninguém errou Que nada acabou A galera aqui também Vai cantar com o Couto Lima Passando uma borracha Quero vir cantando comigo Vem dançar com o Couto Lima 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 De te esquecer jamais Pois sem você encontro a minha paz Eu nem sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Aonde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos Se encontrar depois A gente vai te amar Eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade passou O tempo que nos afastou Mas mesmo assim não paro De te lembrar Essa canção Você é meu cais É meu cais Só pra você É meu cais Já que devolveu minhas jogais Já que arquivou nossas fotos E deve ser outra galera Aqui no clima Aposto E tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina Fácil demais Fácil demais Fazer sexo por fazer Quem sabe que é Quem sabe que é E aí Pode namorar e postar pra tentar Tira minha paz Muda telefone Muda telefone De cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Olha a classinha já tá aqui Ela disse, curto Eu vou mais cedo e vou querer ver o teu show Ela tá só lhe assistindo Arrocha aí Já que devolveu minhas jogais Já que arquivou nossas fotos Vai E deve ser outra pessoa Aposto Vem Tá aproveitando a vida Lendo pop Vai Que não ia Tá se enganando Essa figura Beijar outra boca Depois que termina Fácil demais Fazer sexo por fazer Só quem tá feliz Vai cantar comigo Pode namorar e postar pra tentar Tira minha paz Muda vai Mas esqueça-me se for capaz Ui Vem, vem Pedi Bora, bebê Chama Joga o vestido Ei, 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 ei Pessoal na praia Joga, 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 joga Isso é chifre, não é asa Sai do chão Vai Vem, vem Vem, vem Ei Já passando Eu também já passei Também já sofri Mas eu já esperei Vai Ficar nesse desespero E quer se matar E quer se matar Ameaçou se jogar Quem sabe cantar Não custa nada Isso é chifre, não é asa Foi traída E quer Ameaçou se jogar Não custa nada Pra lembrar Isso é chifre, não é asa Aqui Aqui Passei Nexão Me vem Vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Arrocha aí Calma, relaxa e respira Calma, relaxa, respira Monta até três O que tá passando Eu também já passei Também já sofri Mas eu já Vai Ficar nesse desespero Não vai ajudar Reage Para de se lamentar Só se aliciar Você vai Piorar Sei que foi difícil Ver aquela cena Alô, fã clube Se afundou na deprê Fã clube que tá em todo canto O mundo lima E aí Foi traída E quer se matar Ameaçou Todo mundo canta E aí E não custa nada Lembrar Isso é chifre, não é asa Foi traída E quer Ameaçou Se joga da sacada E não custa nada Lembrar Isso é chifre, não Tiagão Vão, fã clube 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 Pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro O teu beijo As lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pra um garçom Calma, meus flamenguinhos Tá cantando comigo Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora Um táxi Pra reconciliar Pra gente apaziguar Aquele meu É colante Fogo Enquanto nos aposta A gente ganha Enquanto poupada A gente ama Na cama Não tem isso O mundo tá querendo Afastar nós dois Nosso amor Vamos caramba Eu quero ver esse cara Comigo Ah, menino bonito Bora, tadinho Catarinho, transporte Quem disse que nós dois Dava certo também Quem só me engano Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lucinho Não passava Tá se mordendo Tá se mordendo Quem trouxe o tempo Pra nós dois Vai Enquanto nos aposta A gente ganha Enquanto poupada A gente ama Na cama Não tem Galera do Camarote Camarote Couto Lima O mundo tá querendo Vamos calando a boca De quem duvidou Almélio Adriane Quem disse que nós dois Tava certo Também não combinava Tá se mordendo Tá se mordendo De raiva Quem disse que era só mais um lucinho Tá se mordendo De raiva Tá se mordendo Quem trouxe o mundo Pra nós dois Pra quem disse E quem lembra Das redes sociais Que o Guto Lima Não tinha música Pois essa música Foi eu que fiz Oh! É só o Guto Lima 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 Para sempre te amarei Composição, versão do Ludo Lima E eu não consigo Viver sem teu amor Amor da minha vida Pra sempre vou te amar Boca de menina Coração de mulher Quero que perceba só Marta Dona Marielane Sebastiana Declarei Por você me apaixonei Joelma, Joelma Marques Vem Cátia Sandra Rosi, Cláudio Pequenininha Oh, saudade Valia Cora Marques Quem gostou pode dar uma vaia bem alto Baby E quer saber por que eu te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembrança boa na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar, bem dos suaves Vai, tá aí! Ainda não te superei E virtualmente eu esboqueei E sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia para eu não te ver E bloqueia para eu não Érica E sou imaturo demais Mas sei que você E bloqueia para eu não te ver E bloqueia para eu não te ver E quer saber por que eu te bloqueei? E quer saber por que eu te bloqueei? Ficou lembrança boa na minha vida Ficou lembrança boa na memória E você foi importante Não quero te odiar, bem dos suaves Ainda não te superei E virtualmente eu esboqueei E sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia para eu não te ver E bloqueia para eu não te ver E sou imaturo demais pra seguir você E bloqueia para eu não Luzinha E bloqueia para eu não te ver Até do Instagram Essa música é a nossa música de trabalho É assim, ó Um, dois, três, pé Já que a gente chegou Ponto, ponto final E você disse não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor antemporâneo de verdade Aceito meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tentar porrada Deixa eu te superar Oh, 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 oh Luzinha porções Já que a gente chegou Ponto, ponto final E você disse não sentir mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, eu te imploro, eu te imploro de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é cedo Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Uou, uou, uou Ai, bebê Como é que é? Ai, que tudo Tô indo embora Na marra, na fusa Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudade Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô É no, uou, uou No teu corpo No teu corpo Sua dor Minhas mãos Nos teus cachorros E a gente se entende Pelados 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 Mas eu sempre volto Uou, uou E quando eu vejo eu já tô É no, uou, uou No teu corpo Sua dor Minhas mãos Nos teus cachorros E a gente se entende Pelados Pelados Mais um, mais um daí Tô indo embora Na par Na fusa Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda Te quero Te amo Eu vou sentir saudade Mas tu não Vai! Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor Bora bebê! Tô indo embora Mas eu sempre volto Uou, uou E aí? E quando eu vejo eu já tô É no, uou No teu corpo Sua dor E as mãos Nos teus cachorros E a gente se entende Pelados 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 Mas eu sempre A turma aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás, velho E quando eu vejo eu já tô Ademar, vô No teu corpo Sua dor Batinho Reforço Márcia Pelados 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 Ai que tudo Olha a nossa saideira Que nasceu chegando Quero dedicar essa música De todos os casais De todos os casais hoje Chega ou chega? Valeu, valeu Gostou a ideia? Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz E mesmo assim Você nunca me disse adeus E agora eu sei Se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Foi você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz E mesmo assim Você nunca me disse adeus E agora eu sei Se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez Me machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Pois você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente Pra ficar bonito Pra gente se despedir bonito Manda um buracinho no clima Valeu, gente Joga o bracinho pra cima Valeu! Ei! Oh! Obrigado! Valeu! 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 Vem dançar com Tuto Lima Arraixa aí! Pra quem terminou Se tu não aguenta Me vê solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro Milagro na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo De sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Com um paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Pra quem terminou Se tu não aguenta Me vê solteiro Cê sabe que eu Quando tô sozinho Caio no piseiro Milagro na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo De sofrer Chamei logo os amigos Que chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se arrepender Foi só um stories Um stories Com um paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories Quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um stories Com um paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um stories E quando tu viu a novinha Bateu saudade de mim Vem dançar com o guto livre Arraste aí Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra usar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me ouviu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me ouviu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração Que tá quieto Pra brincar Pra brincar Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me ouviu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou Me falou de amor E só sossegou Quando me ouviu sofrer Vem dançar com o culto livre Todo mundo gosta de curtir Gosta de sair Gosta de beber Então tá julgando ela por quê? Só porque ela nunca deu hora pra você Gosta de beber A vai vir bateu A vai vir bateu Entre ela e eu Vai ter que aceitar Vai ter que aceitar A gente tá junto então vai ter que aguentar Eu não quero saber Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas Ela já beijou Ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Todo mundo gosta de curtir Todo mundo gosta de curtir Gosta de sair Gosta de beber Gosta de beber Gosta de beber Então tá julgando ela por quê? Só porque ela nunca deu hora Pra você A Barbie bateu Entre ela e eu Vai ter que aceitar A gente tá junto, então vai ter que aguentar Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas ela já beijou Ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor Eu não quero saber do passado dela E nem de quantas bocas ela já beijou Ela vai ser o meu amor Ela vai ser o meu amor E nem de quantas bocas ela já beijou E nem de quantas bocas ela já beijou